Que criticados pra você não perder o seu filme favorito, vai carregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquelas que no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão, ei! Cara, mas sabe o que é foda? Caralho, mas essa regra... Nossa, mas tá na P, mano, essa aí, tá bom, hein? Ah, Vanquilha, Vanquilha, que passivo, Vanquilha? Pega a visão. Tá vendo, valeu isso aí, mano? Tá que dano, vai ser. Porra, já, ó. Tá vendo aí? Ó, tá na visão. Esse é meu filho, Vanquilha. Quando eu tava, ô, calma, ô, calma, ô, calma, eu... Por que que vocês me dão pra mim zona, velho? Quando eu tava 2x0 na MD5, e 6x6, eles reclamaram do patch. E aí, Tutu. Nossa, mas aí no finalzinho é foda também. A animadreoverse tem aqui, velho. Nossa, que cheat, mano. E aí, tem um? Que isso, que matou pro ano? Que isso, que isso, calma, velho. Você matou pro ano? Aham. Miau, miau. Vai tomar a costa aí, galo cego. O Léo tomou. Ah, mano, esse cara vir hack, tá de hack, velho. Esse cara é um lixo, mano. Nossa, que tela dele, viado. Ele me matou pulando, tá de hack, velho. O que é isso, o hack? O que é isso, o hack? Tá bom, amizinho? Caralho. Caralho. O da roça. O Free Fire parece que quanto mais tempo passa, pior fica, velho. Eu tô super lagado. Ah, só não passa pra cá. É que eu peguei um processador novo, velho. Aí já era. Eu vou apoiar dele, velho. Não, fala a verdade, fala a verdade. Caralho. Aí. Derrubei meu filho. Oi. Eu ia salvar. É, mano. A 2 de FPS, alguém ajuda? Derrubou, Léo. Tuca aqui, mano. Aí, aí, weed, weed, weed. Oi. Ô, Léo, olha pra cá, Léo. Eu tô morto já. Seu rabo, rapaz. Sai daí, galo seco. Sai daí, galo seco. Toma aí, Magno. Toma aí, cara. Caralho, caralho. Fala viado lá, mano. Ele parou. Já era. Ah, mas aí já era, né? Não, não. Vai, ô, meu filho. Meu filho, teste tudo. Finaliza, finaliza. Hoje, viado. Vai pro seu GT lá, Vankilio. Porra, matei mais que tu, otário. Tá um tiro, tá um tiro. Tá um tiro, tá um tiro L&D lá, mano. Banjo meio aciclomarcado ali, mano. Tá bom, mano? Mano, quase. Olha só, mano. O cara é chadão, mano. Tá meado, hein. Tá meado, hein. Um abraço por trás, hein, todo mundo que tá na live, tá, mano. Obrigado, tá chato. Eu amo vocês, mano. Pega o LD, pega o LD, tá aqui fazendo tiro. Ih, L&P, bota eu no camp aí, L&P. L&D, se eu tô botando três, não assistiu. Aí, L&D. Toma, é sua voz, acendei. Olha lá, Léo, olha lá, Léo. Tome uma maracadeira na placa. Ih, vai ficar estrafando aí, noiado. Ó, ó, como é que eu vou botando ele vai morrer, ó. Mentiroso, você falou que não tinha gelo. Tinha mais um. Tinha mais um, mentiroso. Ah, eu sou uma foda, velho. Ô, Bank, eu te falo. Tama aí, cara. Comprei duas máquinas. Comprei uma máquina de café e uma de gelo, tá ligado? Tipo, pra casa. Aí, tipo, a de café não vai ser utilizável, tá ligado? Minha mãe tá fazendo café todo dia. Tu quer uma máquina minha? Ô, meu Deus, time. Não quero não, viado. Eu tenho um de café aqui já. Léo, Léo. O ninja, o ninja, o ninja. Tem muito carro pro ninja. Pô, tem muito carro aqui. Capitalidade, Jesus. Tá muito fácil isso aqui, mano. Tá muito fácil. Eu não sei, o LP aqui, eu não vou nem cobrar o LP. Mas o Cauê e o Magno... Você acredita nisso aí? O cara é pastor, viado? Graças a Deus, é. Graças a Deus. Amém, senhor. Glória, maravilha. Posso ouvir um glória, irmão? A glória. A glória. Galo no gelo, galo no gelo. Olha o filho do cara. Bora ruxar, time. Dá pé, o LD, pra matar o cara. Ô, o Widzão, ele consegue. Mano, caralho. Mano, pô, tá usando o CR7. Ô, seu Ruzão. Ô, seu Ruzão. Ô, Widz, botei 7k pra tua cara. Bora, Vanquilha, bora, Vanquilha. Bora, acesso do GTA. Eita, porra. Eita. A6 do GTA tá em dia, em 4 kills, mano. Que louco, mano. Passou chup. Nem matei, não usei o side 7, mano. Usou, mano. Quem acha que o Widzão tá de 0 kill aí? Eu já tô com 0 kill. Tão ruxando aqui, hein? Deixa ruxar, pô. Os caras é leão, hein? Eu vou sair daqui. Tem uma na esquerda. Esquerdinha aí, rapaziada. 3, 4, 4, 4 lá no meio. E tem um com a esquerda. O cara aí pro gelo. O cara tá aqui. Mata a cara aí, Léo. Pega, pega, Léo. Pega, cachorro. Pega, cachorro. Pega, cachorro. Pega, cachorro. Pega, cachorro. Pega, cachorro. Vai, Widz. Irmão. Salvou. Ah, não, mano. Ah, não, mulher. Poxa. Primeira regra no GTA, pô. Toma, toma. Calma, calma. E aí, vai me dar 10 reais. Vai me dar 10 reais, Vokini. Vou dar 10 reais o quê, viado? Você fez uma kill, nojinho. Pô, eu falei uma kill. Ah, caralho. Foga GTA, pô. Pega, pô, pô. Pega, pô, pô, pô. Pega, pô, pô. Pega, pô, pô, pô. Pega, pô, pô. Ah, Leozinho, pelo amor de Deus. Salva, pastor. Salva, pastor. Por favor, pastor. Quebra o tiro, hein, rapaziada. Quebra o tiro, pô. Mata o carro. Sai fora, rapaz. Como é que salva? Não é isso, mano? Leozinho, eu tô aposentado, Leozinho. Toma. Galo seco. Galo seco, caralho. Galo seco da porra. Direito, repetitivo. Ah, mano. Olha o ruidizão, mano. Galo. Ele tá derraiado, mano. Ele tá derraiado, mano. Ele tá dando um tiro no carro. Tá passando, velho. Nem com tiro, não mata, mano. Olha o ruidizão que tá de 12 e 3, mano. Vem com tiro, mata, velho. Isso é uma verdade. Uma bala, velho. Olha o ruidizão. Tá achando que o aposentado não dá bala, rapaz? Ah, não grata, não. Não, granada não, Zezão. Granada é vitaria, parou. Não foi eu, não foi eu. Não, não, granada é tio, gente. Não foi eu. Não foi eu. DT1, noia. Que isso? Tão escapado de 13, hein, Cauê? Oxe. Aqui virou vitaria. Aqui é o aposentado, rapaz. Rapaz. Vem. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Ah, mano, eu trofei. Ah, eu trofei. Ah, eu trofei. Isso, e... Uh, 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 uh. Tá de M10 3, mano. Tá de M10 3. Ah, hoje só tá trolando. Troca o time aí, mano. Troca o time aí, mano. Troca o time aí. Troca o time aí. Repasse. Que essas tarefas aí. Que essas tarefas aí. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Aprendeu o nosso posto aqui. Aprendeu o... Não, é foda ficar batendo em pastor. É sacanagem, viado. Ah, não, velho. Não tem conversa, mano. Foda. 2 horas da tarde ainda bater em pastor é sacanagem. Olha lá, mano. Não é possível, velho. Bater em pastor. Olha que vai ter que... Você só quer panela, mano. Que é isso, velho. Fogadão, mano. Vou telar ele, fica vendo. Vou fazer igual o Del Rio. Vou botar lá e vou ficar focando ele. Ele vai te... Ele vai te... Vai te ultar. É que ele é o doidão, velho, velho, velho. Não, mano. É morrer, velho. 3 aqui, velho. Caralho! Que porra é essa, viado? Que que é isso? Acabou já, mano. Tá falando, mano. Era pro doidão aqui, mano. Quita aí, quita aí. Bota o doidão lá. Quita aí. Agora eu quitei. Quitei. Eu quitei, mano. Eu quitei, mano. Não, eu quitei. Não, não quero mais agora. Quero, eu quitei. Vai, viado, viado. Quem é que falta o Kitor aí, mano? Eu já quitei, eu já quitei. Já quitei também. Será que é o Kitor? Será que é o Kitor? Tem lá, mano. Tem lá, né? Tem lá, mano. LD20. É a quitei, rapaz. Aí, ó. Aí, ó. Eu também já quitei. Bora. Na moral, ó. Ah, eu tô doidão de barro, mano. Você viu aí, ô... Minha voz tá baixa? Aham. Ah, então deve ser isso. Ah, viado. Aí, ó. Então só se curar peito. Porra, comigo, time. Tô sozinho. Morri, morri, morri. Morri, morri. Eu entrei no meio do fuzuê, viado. E eu? Onde eu tô? Eu fui direita, mano. Tá fazendo... Ô, pastor, quer kill, pastor? Tá dando a vida, mano. Toma. Ali, ali, ó. Eu tenho que parar de ser... Eu tenho que parar de ser louco, LD20. Eu entrei no meio de todo mundo. Calma aí, calma aí. Esquipim, esquipim. Vai pular a casa. Pulou a casa, pulou a casa, Léozinho. Voltou só o peito. Lado esquerdo da casa, lado esquerdo da casa. Porra. Deu um, ai, dois, não. Vai, Léozinho. O melhor de todos, rapaz. Muita sense, mano. Nossa. Que? Caralho, ele me matou em uma tiradeira. Eu pegou a minha. O LP, que é isso aí, LP? Que é isso aí, LP? O LP lá do outro lado do mapa, viado. Salva, 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 vem cair. LP quer ir pra outro mapa, pô. O carinho, o carinho, rapazinho. Não, LP. Ah, ele tem o nome, ele tem o nome. Vai salvar aí. Vai não, vai não. O miado, Léo. Fala, 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 Fala. Que susto, viado. Eu esqueci. Vai calhar, cara. Fala, Fala, Fala. Muita gente falando. Tá uma puta ali na cara, o Cauê não cala a boca, mano. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Ah, já vi, já vi, tá lá no fundo, a casa amarela lá no fundão. Tentando dar o melhor na pior fase, viado. Olha esse Cauê não dá um capo, meu Deus. Cauê é muito ruim, viado, eu fui de Volcão, mano. Fala, 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 Fala. Tá bom nesse carro, vamos botar a cabela na testa dele. Olha o time jogando NFA. Olha o outro aqui, olha. Ei, olha aí. Ai, ai, Leozinho, você vai perder hoje. Vai pro seu GTA. Retroca, tira e sai correndo, seu arrombado. Cala a boca, o tiru. Pega esse aqui, pega esse aqui. Tem muito peito, vem, 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 vem. Pô, mano, o Vanquilha tá com a pedra no pé, viado. Vai tomando, porra, vai tomando, porra. Cara dele, ele vendo. Ah, mano, já não tô ouvindo o time, cadê a torcida? Bora! Calma, calma, cadê a UB? Caramba. Leozinho, vou te ensinar da cover, tá? Bora, ele pede. Bora, ele pede. Bora, ele decaiu. Leozinho, tem um na esquerda onde você tava. Olha o direitão, olha o direitão. Leozinho, tem dois na esquerda onde você tava, Leozinho. Bora, Cocão. Tô roxando. Ajuda. Bora, Cocão. Serrui! Tá aqui, Cocão. Serrui. Toma, seu Rui. Toma, seu Rui. Pega, seu Rui. Serrui. Meu Deus, mano. Bora, Leozinho, bora. Bora, esse cara aí de Cocão não me segue? Dois direita. Bora, Leozinho, for morrer por isso. Não, merece ser, merece ser matar. Menos de esquerda. Menos de 100 mesmo? Dois esquerda, tem um de capa 3 na esquerda aí. Deitei um burro. Vambora, vambora. Finalizou burro, finalizei um burro. Deitei um burro. Deitei um burro. Deitei um burro. Deitei dois aqui, dois, dois. Deitei um burro. Ela achou, galo cego. Matem-se. 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 Ajuda o Verdão. Ajuda o Verdão, mano. Eu dou um D. É 12 aqui. Vankyria jogando ele rápido, Vankyria. Agora que eu vi, meu. Foda-se. Rapido, Vankyria. Tá correndo. Tá correndo. Ah, tá correndo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Matem-se. Vai rezar. Vai rezar rapa. Pega ele, LD. Bota pra trás. Vai nosso que ele tá no céu. Pega ele, LD. Vai nosso que ele tá no céu. Pula- toca ele, LD. Pula-oca ele, LD. Vai rezar rapa. Vai rezar rapa. Vai nosso. Vai nosso. Pula LD. Pula, 분들이. Vai rezar. Bota pra vencer. Pai nosso que ele tá no céu. Vai nosso. P build. Vai. Vai rezar rapa. R$1.000! Vai! Cala tua boca ai! Ah não velho, caia de capa 2. Wheedzão! Carai Wheedzão, 2. 总 cara, se essa chana ai. Vem, vem! Vai pular! Eu acho que vai. O gelo aqui, o K2! Vai escapar numa... Ah, não, mano. Faz a boa, faz uma pra Deus, Edson, pra Deus. Quero que cê pipê? Tá no colado, Vankyria. Colou, colou, Vankyria. Boa, garoto! Boa! Tá aqui no meu quarto! Bota o pé, gente! Bota o pé, gente! Não tá boa, não tá boa! Que pariu, Edson! Vamos montar todo mundo, mano, LD. Que desenho muito ruim, viado. Bota pra essa, rapaz! Bota pra essa, rapaz! Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Toma! Avança aí, rapaziada. Pode avançar, pode avançar. Se passar mais, toma outro. Vamos ver, vamos ver, então. Vou passar. Aí, ó. Pronto. Tá, Léo, ele só tá dando acertinho. A agulha é louca, Léo. Olha o galo cego, mano. Não, tiraram meu carro. Caralho, tem dois na esquerda aqui, viado. Me fuderam. Foda-se. Eu vou jogar do suporte agora, mano. Rushar não tá dando pra mim. Falei? Tá aqui, tá aqui. Muito melhor, muito melhor comigo. Deu o meu outro. Dá um tiro aqui comigo. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele que eu vou pegar. Tá na USP. Olha o Ludzão, vai morrer na USP. Vem, Ludzão. Ai, lasquei. Ai. Ih, rapaz. Ai, não, véi. Tá errando até o Lud. Tá errando o Lud, rapaz. Porra, vocês vão deixar, viado. Vocês vão deixar essa porra. Pelo amor de Deus. Comece a jogar aí. Ô, Vanquilha. Ô, Vanquilha, o quê? Eu roubaro? Bora, cara. Joga, cara. Bora, Léozinho. Bora, Léozinho. É tu, mano. Lógico que é eu. Porque se depender de você, ela tá fudindo. Ah, não, véi. Aí, não posso elogiar. Não posso elogiar. Não posso elogiar, mano. 3, 3, 3. Escutado, 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 escutado. E tem um. Independente. Tem um no muro contigo, doidão. Tem mesmo? Minadão. Meu Deus, cara. Fugou um. Fugou um. Fugou um. Fugou um. Ai, que sense. Meu Deus. Fugou na calda deles, ela. Nós tava ganhando quando nós tava lá. Ferreira é bom, hein. Marquei o LD lá, o LD. O LD marcado lá. Ó, todo mundo marcado. Vamo lá, vamo lá. Vamo trocar de campo, vamo trocar de campo. O campo deles é melhor que o nosso. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara de madeira, tem cara aqui. É isso. Pega ele, já pega ele. Pega, pega. Ele trapou, ele trapou. Ah, fudeu. Correu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. No sigilo, no sigilo. Aí, ó. Já entra, já entrei. Peguei. Já amassou. Linda, linda. Boa, boa. Cola. Tem um aqui na casa de madeira à frente. Casa de madeira à frente. Tem um cara que o Whedzão, eu acho. Não tô te ouvindo, Whed. Não tô te ouvindo. Tem um cara comigo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô vendo, tô vendo. Aqui atrás da casa. Um tiro, um tiro ele. Tá um tiro, Whedzão. Dá um tiro. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ai, mano. Eu tava falando pra esquerda, mano. Você é muito burro. Eu visei dele. Whedzão, eu vou matar o cara lá. Calma. Chuu, chuu, chuu. Casa L. Atacou ali, ó. Que isso, LP da cinza? E tem um tiro na casa L. Cuidado com ele. Vai jogar agora. L é bastante dinheiro, viu? Tem um na casa de madeira e um na casa L, doidão. Esse aí tomou 2K, papai. Do LP. 2K pro ILP. Ficou um tiro. Ficou um tiro. Ele ficou um tiro pro doidão. Doidão ganha. É um LP, Whedzão. Um tiro, Whedzão. Boa, boa. Deitou, deitou, deitou. Isso sou eu, filha da puta. Agora você vai vir, cara. Vou pedir que vou. Voltei, pulei, voltei. Seu otário! Vou ser otário! O Kill, Whedzão roubou de kill aqui. Não tá escrito. Ô, 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 Ô. Tô aqui na base, vou ficar quietinho, vou ter lá o Whedz. O Whedz tá na escada amarela, marcado. Um esquerdo em cima e um esquerdo embaixo. O Whedz tá marcado, mano. Avançando esquerdo embaixo. Tô aqui na base, mano, tô aqui na base. Tô com medo ali da direita, hein, Whedzão. Marquei um. Passa no olho. Esquerda não tem, não. Esquerda não tem, não. Tem quebrazinho. Quebra vai dar uma merda isso aqui. Tô com ti, Gaté, relaxa. Relaxa, relaxa. Eu pulo aqui, Gaté. Ah não, tu não pulou não. Ruxa nesse aqui. Um tiro um. Ruxa nesse aqui, sozinho aí embaixo. De onde ele tá? Deu bem, deu bem. Tá marcado. Tá sem vida, tá sem vida, Galo. Deu bem dois, deu bem dois. Galo cego, olha... Deu bem dois, deu bem dois. Galo cego mesmo. Galo cego, viado. Puta que pariu. É cego mesmo, mano. Mano, você tava aí marcado. O Leoginho tava trocando, tava marcado com ele também, velho. Eu derrubei dois, mano. Olha o saldo. Exatamente, mas tu vai tá saldo. Olha o outro, velho. Derrubei dois, mano. Gela, gela. Sobe lá na cá. Fala pra eles vim na pistola, ô... Alguém... Alguém sobe na cá. Vai na pistola, vai na pistola, vai na pistola, vai na pistola. Tá acabando a sala, tá acabando a sala da round. Mata logo. Mata logo, mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Mata logo. Ele pediu, ele pediu para a Uzi. Não, quer dar a Uzi não, quer dar a Uzi... Não! É só LP? Calê, calê. Não, é eu, é o porro chá, vai pra ele ruxar, é eu. Jogou com fumaça, jogou com fumaça. Vai na Uzi, corre, vai na Uzi por favor. Mata, vamos. Uzi mano, o cara tá... Aí é foda. Eu sou teu pai, eu sou teu pai, Vakira. Ai não mano. Eu sou teu pai, Vakira. Eu sou teu pai, Vakira. Gronado de fumaça, não valeu não em. Valeu não, valeu não. Gronado de fumaça aí, não valeu não. Gronado de fumaça aí, não valeu não. Gronado de fumaça aí, não valeu não. Não, não teve nem gra... Nós tava jogando todo mundo calado na cal, não tem gra... Que graça jogar assim não, vocês desceram cal, cara. Ela foi na mão, Viard, tava sem nada. Manda eles virem, Manda eles virem, Wid! Aí, é brincadeira. O cara tá com fumaça, W.O. Caralho! Uai, mas giganada de fumaça, viado, aí é foda! Aí!